Cheguei a conhecer o professor Wallace através das redes sociais, através de vídeos e de depoimentos na internet. O que eu descobri com as palestras dele, com os vídeos dele, é que nós somos 100% responsáveis pela nossa vida. Quando eu descobri isso, eu estava vivendo um momento em que eu não me sentia responsável pelo que eu estava vivendo. Eu me culpava, eu culpava os outros e eu não atribuía responsabilidade a mim. O que ele me mostrou foi, a responsabilidade é nossa. Claro que essa responsabilidade é uma responsabilidade diferente de culpa. Não era mais para eu me culpar, era simplesmente para eu tomar as rédeas da minha vida, assumir as minhas decisões e ir em busca do meu potencial, do que eu poderia ser, do que eu poderia ter e do que eu poderia fazer. Então foi isso que eu descobri. Eu descobri que existe todo o universo que está a nosso favor e que a gente precisa canalizar energia para ele. O professor Wallace dá as ferramentas, dá o método de como canalizar essa energia e é isso que eu estou buscando, aprimorar, aperfeiçoar e principalmente praticar.